Agora no Ai Amigos Esportes, vamos ver a resenha da 15ª rodada, a clássica ação geral e os próximos jogos pela 16ª rodada do Brasileirão da Série B. Campeonato Brasileiro Série B No último sábado à noite em Sorocaba, no estádio Walter Ribeiro Nozic, pela 15ª rodada do Brasileirão da Série B, a Ponte Preta venceu o duelo paulista e bateu fora de casa por 2 a 0, o São Bento de Sorocaba que pegou o caminho da ladeira e já namora a zona de degola. Quem foi o carinha do jogo? O atacante Júnior Santos, que marcou os dois gols da vitória a Ponte Pretana. O primeiro gol aconteceu aos 38 minutos da primeira etapa. Pela direita do ataque, Júnior Santos avançou e bateu cruzado para o gol e a bola ainda bateu na trave antes de balançar as redes. E o artilheiro da noite garantiu a vitória aos 9 minutos da segunda etapa. Ligação direta ao ataque, Igor avançou e deu passe açucarado para Júnior Santos, que só completou para o gol. Na melhor chance do Betão na partida, aos 17 minutos da etapa final, o goleiro Ivan, da Ponte Preta, fez uma defesa milagrosa. E um minuto depois veio a resposta da Macaca com Igor, que perdeu uma chance incrível de atropelar o São Bento em Sorocaba. Resultados A partir de agora, no Aí Amigos Esportes, vamos ver os outros resultados que completarão a 15ª rodada do Brasileirão da Série B. Em Fortaleza, no Ceará, na Arena do Castelão, o líder Fortaleza perdeu a gordurinha na tabela e foi derrotado em casa por 1 a 0 pelo Atlético Goianiense, com gol do volante Pedro Bambu, aos 20 minutos da primeira etapa. Em Pelotas, no Estádio Bento Freitas, no Clássico Gaúcho, Brasil e Juventude empataram com gols na primeira etapa em 1 a 1 e seguem ameaçados de rebaixamento. O Brasil de Pelotas saiu na frente aos 27 minutos com o Meia Valdemir e o Juventude arrancou empate aos 37 minutos com o lateral direito Felipe e Macione de cabeça. Em Goiânia, Goiás, no Estádio Olímpico Pedro Ludovico, o Goiás venceu de virada por 2 a 1 o Criciúma, que saiu na frente aos 28 minutos da primeira etapa com o atacante Vitor Feijão. O Goiás empatou aos 33 minutos da etapa inicial com o Meia Giovani e virou aos 17 minutos da segunda etapa com o atacante Michel. Em Varginha, Sul de Minas, no Estádio de Uzomelo, no Melon, o CRB deu o pulo do gato na tabela e venceu fora de casa por 1 a 0 o Boa Esporte, com gol do atacante Neto Baiano, aos 22 minutos da etapa final. Em Maceió, Alagoas, no Estádio do Rei Pelé, o CSA retornou à vice-liderança ao bater por 1 a 0 o Sampaio Correia, com gol do experiente atacante Walter, aos 43 minutos da etapa inicial. Já em Londrina, no Paraná, no Estádio do Café, o Havaí retornou ao G4 e venceu fora de casa por 2 a 1 o Londrina. Os gols do Havaí aconteceram no primeiro tempo com o atacante Rômulo, aos 10 minutos, e com gol contra do lateral esquerdo Fernando. E o time da casa marcou seu golzinho de honra em cobrança de pênalti do experiente atacante Dagoberto. E em Belém do Pará, no Estádio da Curuzu, Vila Nova aproveitou o segundo tempo maluco e venceu por 2 a 1 o Paysandu. O Vila Nova só abriu o placar aos 7 minutos com o atacante Ramon e fechou o placar aos 50 minutos da segunda etapa com o meia Alex Henrique. Já o Paysandu descontou os 37 minutos da etapa final com o meia Pedro Carmona. Classificação A classificação geral do Brasileirão da Série B está sim, o líder é o Fortaleza com 29 pontos, em segundo lugar está o CSA com 28, em terceiro está o Vila Nova com 26, quarto é o Havaí com 25, quinto vem o Atlético Goianiense também 25, em sexto lugar está a Ponte Preta de Campinas com 24, sétimo é o Guarani de Campinas 23, o oitavo é o Coritiba também 23, nono é o Figueirense com 22, décimo é o Goiás com 21 pontos. Virando a página em décimo primeiro o Oeste também 21, décimo segundo é o CRB com 18, décimo terceiro estão Paysandu, Londrina, Juventude e São Bento com 17 pontos, em décimo sétimo lugar abrindo aí a zona de rebaixamento, o CRB com 15, décimo oitavo o Brasil de Pelotas com 14, décimo o Nono Criciúma com 13, vigésimo o Boa Esporte com 7 pontos. Próximos jogos Ainda pelo encerramento da décima quarta rodada do Brasileirão da Série B, acontece hoje, terça-feira, 17 de julho, às oito e meia da noite em São Luís do Maranhão, no estádio do Castelão, o Sampaio Correia encara o Juventude. Próximos jogos A décima sexta rodada do Brasileirão da Série B, começa hoje, terça-feira, 17 de julho, com três partidas, às sete e quinze da noite em Florianópolis, Santa Catarina, no estádio da Ressacada, em briga direta pelo G4, o Havaí enfrenta o Atlético Goianiense. Já às oito e meia da noite em Goiânia, Goiás, no estádio do Serra Dourada, o Vila Nova encara o Brasil de Pelotas. E às nove e meia da noite, em Campinas, no estádio do Brinco de Ouro da Princesa, o Guarani enfrenta o Figueirense. Próximos jogos A décima sexta rodada do Brasileirão da Série B, continuará na sexta-feira, 20 de julho, com três partidas, às sete e quinze da noite em Criciúma, Santa Catarina, no estádio Heriberto Ulci, o Criciúma receberá o Londrina. Já às oito e meia da noite, em São Luís do Maranhão, no estádio do Castelão, o Sampaio Corrêa enfrentará o Goiás. E às nove e meia da noite, em Maceió Alagoas, no estádio do Rei Pelé, em duelo pela liderança da Série B, o vice-líder CSA receberá o líder Fortaleza. Próximos jogos A décima sexta rodada do Brasileirão da Série B, terminará no sábado, 21 de julho, às quatro e meia da tarde, terá duas partidas, em Curitiba, no Paraná, no estádio do Conto Pereira, o Curitiba enfrentará o São Bento de Sorocaba. E em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, no estádio Alfredo Jacone, o Juventude receberá o CRB de Alagoas. E às sete horas da noite, as duas últimas partidas, em Varginha, no sul de Minas, no estádio Dilson Melo, no Melão, o Lanterna Boa Esporte enfrentará a Ponte Preta de Campinas. E em Barueri, São Paulo, na Arena Barueri, o Oeste receberá o Pai Sandu. E você, confere a resenha do meio de semana, pela décima quarta e também pela décima sexta rodadas do Brasileirão da Série B, na próxima quinta-feira, 19 de julho, durante o iAmigos Esportes, o seu canal de esportes. E você pode conferir tudo no nosso portal na internet, iAmigos.com.br, clique em Esportes, em seguida em Campeonato Brasileiro. E aí